A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de provérbios, capítulo de número 20 e versículo de número 19 que diz assim O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem abre muito os lábios, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Cuidado a quem você tem contado os teus segredos, cuidado a quem você tem contado os teus sonhos, porque tem pessoas aqui que estão falando muito Você tem contado para pessoas que não são de confiança, você tem aleluia, se desabafado, porque muitas vezes irmãos, nós queremos nos desabafar Nós queremos falar aleluia, porque estamos muitas vezes passando por algumas coisas e ao invés de entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto ao Pai que recompensa, ao Pai que vê Nós queremos assim conversar com pessoas, o Senhor está dizendo para você, cuidado com quem você conversa Porque a Bíblia nos diz aqui, aleluia, que o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem abre muitos lábios Tem pessoas que falam muito e elas podem até ser pessoas boas, ser pessoas legais, mas elas não são dignas da tua confiança Você tem aberto os teus segredos para pessoas que estão abrindo segredos que você contou para outras pessoas Cuidado para quem você fala, cuidado para quem você revela, porque existem sonhos e projetos que estão chegando até inimigos teus Porque pessoas da tua confiança tem falado, existem pessoas que até sem maldade ela acaba falando Porque aleluia, mexe muito os lábios, fala demais e o Senhor está dizendo para você, cuidado Cuidado em quem você coloca a tua confiança, porque irmãos, nós temos tanta resistência muitas vezes em entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto Nós preferimos contar para A, para B, para C, preferimos contar para a vizinha, para o pai, para a mãe, para o tio, para o primo, para a prima Mas não percebemos, irmãos, que o nosso Deus está todo o tempo ali esperando, aguardando Aleluia, que a gente converse, que a gente conte para Ele, porque as pessoas que você conta, as pessoas que você conversa, que você revela os seus segredos Pare por analisar, a maioria delas, para não dizer todas, não podem resolver nada na tua vida E às vezes você fala assim, mas irmã, é porque eu não consigo, eu preciso desabafar Pois é, Deus está te esperando, Jesus está te esperando para você desabafar com Ele Sabe, Ele tem um alívio para a tua alma, Ele tem um equilíbrio para as tuas emoções Ele tem um antídoto, aleluia, para tirar todo o veneno que tentaram colocar dentro de você Todo o mal que te fizeram, porque tem pessoas aqui que estão desabafando Até a injustiça que passou, e tem gente olhando para você e dizendo Ah, porque ela também está errada, ah, porque ele também está errado Na tua frente é uma coisa, mas por trás fica dizendo que você está passando porque você errou Lembra dos amigos de Jó? A Bíblia diz que os amigos de Jó começaram a dizer Jó, conta logo, fala logo para nós qual é a tua maldade Ribi, canta, laxa, canta, conta logo para nós qual é o teu pecado O que foi que você fez, você pecou em alguma coisa Você vai perceber que os amigos de Jó, eles não entendiam Aleluia, porque Jó estava passando por tudo aquilo e tem pessoas que não entendem Tem pessoas que pensam que você está em pecado, mas não é É uma preparação de Deus, é Deus te preparando para algo grande É uma aprovação para você ser aprovado E você vai lá e conta para todo mundo Ou conta para aquela pessoa que é amiga de todo mundo E aquela pessoa sai contando para as pessoas E gente que não é para estar sabendo, aleluia dos teus segredos Está sabendo E gente que não é para estar sabendo daquilo que Deus falou com você Está sabendo e Deus está dizendo Ei, para de alimentar os inimigos, aleluia Com a tua fragilidade Para de alimentar aqueles que estão esperando a tua queda Ei, fica em silêncio, está passando por prova Glorifica, louva ao Senhor Exalta, fala para ele Porque ele pode resolver quando você aprender Que o teu amigo é o Senhor Verdadeiramente você vai perceber Que as coisas começaram a fluir Que você começará, aleluia, a ser abençoado Mas você precisa entender Você precisa confiar Você precisa acreditar Que Deus é o teu melhor amigo Deus trouxe pessoas aqui para te dizer Eu sou o teu melhor amigo Não quer dizer que você não vai ter amigos terrenos Aleluia, que você não vai ter pessoas que você vai conversar Vai confiar Mas existem situações que não são para ser abertas para todo mundo É que é só você e Deus Então a partir de agora comece a guardar o segredo Porque tem pessoas que estão ao teu redor Que estão falando de você Tem pessoas que você tem confiado Que estão falando da tua vida Você conta o segredo para ela Ela vai lá e conta para outra pessoa de confiança E outra pessoa já conta para outra Daqui a pouco está todo mundo sabendo da situação que você está passando E Deus está dizendo Não te coloquei nessa prova Para que todos fiquem sabendo Eu te coloquei para que você aprenda Eu permiti essa prova na tua vida Para que você seja aprovado Mas tem pessoas que não estão entendendo Mesmo que elas sejam tuas amigas Elas não estão conseguindo entender o processo que você está passando E você, de uma certa forma, está alimentando pessoas Que não são para ser alimentadas com a tua vida Que Deus te abençoe E você, de uma certa forma, está alimentando pessoas E você, de uma certa forma, está alimentando pessoas E você, de uma certa forma, está alimentando pessoas E você, de uma certa forma, está alimentando pessoas E você, de uma certa forma, está alimentando pessoas Obrigado.